Na parte da manhã ainda, nós durante o nosso patrulhamento preventivo pela cidade, nós deparamos com três indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo, um Fiat Uno. Nós imediatamente realizamos a abordagem e começamos a fazer algumas verificações e em princípio apenas o motorista do carro era inabilitado. Contudo, para os três abordados havia algumas informações a respeito de tráfico de drogas. Nós, então, iniciamos uma operação na cidade de Patrocínio e fomos até um imóvel onde, supostamente, esses indivíduos suspeitos estariam escondendo essas drogas. Lá nós deparamos com um imóvel trancado, havia apenas um cão dentro do quintal da residência e no interior do imóvel nós deparamos com bastante droga, sendo pelo menos três qualidades. Maconha, cocaína e craque. Algumas pedras já adoladas, outras pedras brutas de craque, de maconha e diversos indivíduos. Esse material foi recolhido, nós acionamos inicialmente a perícia técnica da Polícia Civil para ir até o local. Esse material foi apreendido. Nós prendemos esses três indivíduos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, por associação criminosa. Apreendemos dois veículos, um que eles estavam e um que foi localizado na casa de um deles que estariam sendo utilizados para o cometimento desse crime de tráfico de drogas. E nós estamos na delegacia para fazer o registro e a contabilização do material. Nós temos algumas informações que chegaram para nós já de vários meses, eu diria que quase que um ano já que existia essa denúncia, que esses indivíduos estariam usando esse imóvel para esconder drogas. Já tinham sido feitas outras averiguações e outras oportunidades, e hoje a gente deparou com esse imóvel, com esse material lá nessa casa. Sim, pelo nosso sistema de pesquisa, um deles não tem passagens, e dois deles tem passagens por homicídio, por tráfico de drogas, posto ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública. Dois deles já com algumas passagens pela polícia. Dois deles já com algumas passagens por homicídio,